9 alimentos que fazem mal ao seu estômago. Você tem observado seu estômago ultimamente? Durante esses tempos difíceis, é fácil encontrar conforto na comida. Deitar no sofá com seu lanche favorito e às vezes é tudo o que você precisa para se sentir um pouco mais feliz. Mas, você pode estar fazendo mais mal do que bem ao seu intestino. Vamos falar sobre 9 alimentos que estão prejudicando seu estômago. Os anéis de cebola estão fazendo isso? E o que acontece quando você engole uma goma de mascar sem açúcar? Número 1. Laranjas. Para simplificar, comer muitas laranjas afetará sua digestão. Isso se deve a algumas coisas. O conteúdo ácido localizado nesta fruta pode irritar o revestimento do estômago, tornando muito mais difícil o processamento dos alimentos. Se seu estômago estiver doendo, é melhor evitar alimentos ácidos em geral. O alto teor de fibra nas laranjas também representa uma ameaça. Uma laranja de tamanho normal contém cerca de 11% de sua fibra diária recomendada. Uma dieta diária de laranjas sobrecarrega você com fibras. Isso fará com que seu sistema digestivo enlouqueça. Como resultado, você provavelmente sentirá dores abdominais. Sem mencionar uma diarreia bastante intensa. Se você achar que seu estômago está doendo demais de comer uma laranja, você pode estar desenvolvendo uma úlcera estomacal. Os cítricos da laranja também podem causar inflamação no intestino. Se for esse o caso, você vai querer ver um médico. Qual é a fruta que parece mais estranha que você come? Pare só por um momento. Pense e reflita se é realmente um bom fruto. Número 2. Goma sem açúcar. Mastigar chiclete sem açúcar em excesso fará seu estômago doer. Mas por quê? Você pensaria que além de engolir chiclete é bastante inofensível? Bem, na verdade, existem algumas razões por trás disso. O primeiro é a quantidade de ar que você engole ao mastigar sem parar. Isso fará com que seu estômago se sinta contraído e inchado. A goma de mascar sem açúcar também contém uma forma de álcool de açúcar, sorbitol. Este é um suplemento artificial usado para substituir o açúcar em sua gengiva. O álcool de açúcar não é bem absorvido ou digerido. Se você está mascando chiclete sem açúcar regularmente, vai sentir dor de estômago. Com o sorbitol em particular, grandes quantidades podem causar diarreia. Se você está tendo problemas de estômago, é seguro dizer que você deve evitar produtos sem açúcar. Número 3. Asas de frango. Os alimentos fritos já fazem uma grande diferença no seu estômago. Mas lanches picantes como asas certamente farão seu intestino gritar por misericórdia. Eles também farão com que você faça várias idas ao banheiro. Isso ocorre por causa da capsaicina, que faz parte da pimenta malagueta. Quando comemos algo picante, a capsaicina ativa receptores em seu cérebro que dizem algo em seu corpo está queimando dentro de você. Quando seu corpo está processando alimentos, a capsaicina irrita o intestino delgado, fazendo com que seu alimento se mova para o colo mais rápido. Isso acontece para que o que quer que esteja queimando suas entranhas, deixe o colo mais rápido do que o usual. Ele sairá na forma de diarreia. Mas não só isso. Um pouco de tempero demais pode resultar em dores de estômago, náuseas e até mesmo vômito. Então, da próxima vez que você visitar o seu bar de esportes favorito, você pode pensar bem antes de fazer esse pedido de asas de frango frito. Número 4. Pão branco. Mas como algo tão fácil de comer pode ser perigoso para seu intestino? A verdade é que pão pode causar inchaça no estômago, além de causar gases irritantes. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas cortam o pão de sua dieta. Eles simplesmente não conseguem lidar com o desconforto. Muitos pacientes com problemas digestivos afirmam que seus estômagos pioram depois de comer pão. Você tem trigo para culpar por isso. O trigo causa várias reações indesejadas. O primeiro sendo alergias. Essas alergias geralmente não afetam o estômago. Em vez disso, causam coceira e espirros. A segunda reação é a sensibilidade ao trigo, que causa inchaço, dores e diarreia. Mas a terceira reação é a doença celíaca. É aqui que o revestimento do seu intestino não permite que você absorva totalmente o trigo e fica danificado. Então, se seu estômago está doendo, eu tomaria um fôlego com torradas e sanduíches nesse momento. Número 5, carne vermelha. Sim, a carne vermelha pode causar muitos danos ao estômago. A pesquisa relacionou a carne vermelha com um distúrbio intestinal denominado diverticulite. Esta condição é definida por dores abdominais, náuseas e prisão de ventre. Ele inflama o cólon e leva a complicações como laceração ou bloqueio. Um estudo de longo prazo focalizou 46 mil homens saudáveis. Ao longo de 26 anos, sua dieta foi monitorada. Ao final, constatou-se que quem comia uma tonelada de carne vermelha tinha 58% mais chance de desenvolver diverticulite. Então, vá em frente e coma um hambúrguer. Ou melhor ainda, coma vitela como jantar. Mas, pratique um pouco de moderação, porque se comer muito vai doer. Número 6, toranja. Este é outro exemplo de bebida cítrica que você precisa evitar quando estiver com dor de estômago. Se seu intestino tem doído recentemente, comer toranja só vai piorar as coisas. As úlceras estomacais são feridas dolorosas que se formam ao longo do revestimento do estômago. Eles acontecem quando o muco que protege o estômago de certos sucos vai embora. Isso deixa seu estômago vulnerável a diferentes ácidos. Os ácidos corroem seu tecido, eventualmente formando úlceras. Além das úlceras estomacais, você deve estar atento a gastrite. Esta é a inflamação do revestimento do estômago. Os sintomas de gastrite incluem inchaço, vômito e perda de apetite. Se isso está acontecendo com você, frutas cítricas como laranjas e toranjas podem ser o problema. Número 7, feijão. É uma loucura como alimentos que normalmente são saudáveis para você podem danificar órgãos essenciais. A verdade é que o feijão é rico em fibras. Apenas meia xícara de feijão cozido representa 25% da ingestão diária recomendada. Certas fibras do feijão não são digeríveis. Isto representa um desafio para seu estômago. Eventualmente, ele começará a inchar. As fibras também causam gases no colo. Pessoas com síndrome do intestino irritável são normalmente aconselhadas a evitar feijão. Número 8, anéis de cebola. Os anéis de cebola são um dos exemplos mais populares de guloseimas fritas que causam estragos em seu sistema digestivo. Além de serem gordurosas e salgadas, as cebolas são um pesadelo para o estômago processar. As cebolas contêm frutanos. Estas são moléculas que o seu intestino tem dificuldade em absorver. Enquanto os frutanos ficam em seu estômago, você vai sofrer nas mãos da diarreia, inchaço e gás severo. Então, da próxima vez que você entrar na fila do fast food, talvez ignore os anéis de cebola. Na verdade, puro e fora do hambúrguer. Lembre-se da carne vermelha? Quer saber? Você só pode querer evitar fast food em geral. Seu estômago precisa de uma pausa. Número 9, refrigerante. Muito refrigerante não causa apenas dor de estômago, mas pode causar danos ao órgão a longo prazo. Quando você tem um estômago sensível, o refrigerante pode causar cólicas muito fortes em inchaço. Isso se deve ao dióxido de carbono encontrado na bebida. Quando você bebe uma lata de coca, está ingerindo gás na forma de carbonatação. Não é para entrar em uma aula massiva de ciências aqui, mas aumento do gás que entra no seu sistema gastrointestinal trará resultados como inchaço extremo e cãibras. Matar a sede com o refrigerante de verão realmente compensa todo o desconforto? Bem, aparentemente sim. Mas pesquisas mostram que mais da metade dos americanos bebe em refrigerante todos os dias. A quantidade média de refrigerante consumido é de quase 3 copos a cada 24 horas. As pessoas também não parecem estar diminuindo o consumo. O truque é beber muito mais água e reduzir o consumo de refrigerantes. Se acontecer de você ceder aos seus impulsos, tente beber o refrigerante sem canudo. Dessa forma você não engolirá ar tão rapidamente, reduzindo a dor de estômago. Beber refrigerante mais devagar também pode reduzir os sintomas. Esteja você com um canudo. Clique no botão de curtir e inscreva-se em nosso canal para mais vídeos como este. Até breve em um novo vídeo. Saúde com soluções naturais. Assista aqui.